Mauro Cataline, Thiago da Silva, André Cruz Brasil, vai! Menina novinha, gatinha gostosa Quando ela requer pra ficar poderosa Dançando, bailando, mexendo a fundinha Movendo seu corpo, coisinha mais linda Vai começar o duelo das dançarinas Vai, vem, mexe, tão bem Ela vai, ela vem, ela mexe tão bem Ela vai, ela vem, ela mexe tão bem Vai, ela vem, ela mexe tão bem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Menina novinha, gatinha gostosa Quando ela requer pra ficar poderosa